E aí galera, beleza? Sou o Japeta aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é isso mesmo que vocês estão vendo, né? Eu levei 3 strikes aí da Mihoyo e minha conta vai ser encerrada, né? Aquela que vocês já estão acostumados a ver, esse aqui é um vídeo que eu vou colocar no meu canal novo, né? Que eu estou fazendo aqui, ó, o Japeta banido. Eu vou mandar esse vídeo aqui nesse canal, tá? Vai ser o primeiro vídeo. Se vocês quiserem conversar comigo vai ser por lá ou pela live que eu vou fazer live lá na Twitch falando sobre esses strikes aí que eu levei, tá? Mas resumidamente eu levei 3 strikes, né? Um foi no dia 8 de janeiro, foi num vídeo da Rotal, foram dois vídeos, eles mandaram um strike só. Inclusive foi por isso que eu estava meio de boa assim, apesar que eu faço vídeo de vazamento, Mas eu sempre, tipo, encaminho as pessoas pra, né? Ver o vazamento em si em outro site, né? Ou no Twitter, ou no Discord. Mas mesmo eu fazendo isso, eu levei o strike, que não foi o Content ID que pegou automaticamente. Foi manual isso aqui. Alguém da Mihoyo viu lá meu vídeo, deve que ele procurou lá, sei lá, Eula, Yanfei. E viu todos os vídeos que estavam falando sobre isso e mandou o strike. Não sei por quê, porque se vocês forem ver aqui nos dois vídeos, cara, eu pixelei, deixei tudo pixelado os vazamentos aqui. Mas mesmo assim, não adiantou. Agora eu vou tentar... Não, inclusive também eu estava ligado assim, tipo, ah, se eu levar... Eu já tinha levado um, né? Um strike. E se eu levasse o outro, eu ia ser dois, né? Mas acabou que eles mandaram dois de uma vez. Então é por isso que pegou eu totalmente surpresa aqui. Eu estava dormindo, aí acordei aqui com essa bomba aqui, né? Mas eu sim, eu sabia do meu risco, né? Porque eu sei que não pode... Que eu já tinha levado um strike, né? Então eu sabia desse risco aí, de eu me fuder. E, né, eu me fudi. E me fudi grande, né? Porque eles mandaram dois strikes de uma vez. Se fosse esses dois, se tivesse acontecido que nem da outra vez, né? Que eu levei um strike por dois vídeos, né? Eu ficaria mais ligado. Mas, enfim, eles decidiram dar dois strikes de uma vez e, né? Fudeu comigo aqui agora. Eu vou tentar fazer alguma coisa aí, não sei, velho. Agora eu estou ferrado, mano. Mas vou tentar, de alguma forma, aí tentar recuperar o meu canal, né? Ver se eles tiram algum desses strikes e a gente faz um acordo, alguma coisa assim. Mas é isso, galera. Então, se vocês puderem se inscrever aí nesse canal, né? Eu não vou parar de fazer vídeo. Eu gosto muito do jogo. Porque, é que nem eu falei, eu sabia dos meus riscos, entendeu? Então eu não vou dar uma de coitadinho aqui. Eu sabia dos meus riscos, mas... Se vocês puderem se inscrever aí no canal, né? Que agora eu não posso mais mandar vídeo no canal antigo. Então eu vou começar a mandar vídeo nesse canal aqui, tá? Porque tem muita coisa aí da 1.4 que eu quero fazer vídeo. E vamos continuar o trabalho, trabalhando, né? Agora do zero, mas... Se vocês puderem me ajudar aí pra gente voltar aí com tudo nesse outro canal. Enquanto eu tento resolver aqui, eu agradeço, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui rapidinho aí só pra explicar mais ou menos o que tá acontecendo, tá? Vou botar o Vivo agora lá na Twitch também. É porque tem muita gente que me acompanha no YouTube que não vai estar sabendo, né? No que aconteceu, só vai simplesmente falar É, por que eu parei de fazer vídeo, né? Mas então... Se vocês puderem, né? Divulgar isso pra outras pessoas. Nas outras lives também. Pra galera, né? Saber e tipo, se inscrever no outro canal, né? Porque agora esse aqui já era. Beleza? Então, é isso. Valeu aí. Não se quer deixar o like. E chama a galera aí pra... Voltar a crescer esse canal. Beleza? Falou, galera. Fui!